Tô tentando te esquecer E colocando, colocando, colocando né Colocando Do baile de fãs Do baile de fãs Do baile de fãs Tu tá na treta de abate da tropa do marido Fá de peixe Ei marido Fá de peixe Fá de peixe Me te forçou Eu venho porque tu tá na treta Menor I'm a bitch So it's not nice Porque tu tá na treta de abate da tropa do marido Porque tu tá na treta de abate da tropa do marido Porque tu tá na treta de abate da tropa do marido Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedinhas em pedinhas De diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brilhar Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Aquela chata Menor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo For better food on apple juice Can I sip on the cup? Mix it with some 1942 And I'm here Girl, you chosen Fuck it up When you bust wide open It's the ocean I'm just imposing That you give it to me And just me Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer a imagem A piroca é só soar Rebolando bem devagar Contrair na xereca Que cara, espeta com a Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Suave como um vulcão Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei que tinha tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Trapa do beijinho Trapa do beijinho Trapa do beijinho Ninguém te forçou Outta time Baby can slow the pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Hmm Trapa do beijinho Uh, oh, oh Rebola em câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta a voz Uh, uh, uh 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 Não falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca no cabelo Oh, 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 oh I'll be fucked up if you can't be right I do the thing, they do that I never would Told you I'd change, keep going Passarinho Que isso é esse Pucki, 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 pucki Pucki, 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 pucki Cara pra baixo, puta que pariu, você me deixou excitado São seis horas da manhã e as novinhas tão no clima Bom dia, bom dia, o DJ MK te chamou pra piscina O DJ MK te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, o DJ I don't give a fuck, who's talking behind my back? Cause the bitch knew better than the let me hear Baby tell me, how did you get so cold? Enough to chill my bones Feels like I don't love you anymore I told you long ago on the road I got what they waiting for All around from nothing, dog Guilt your sauce Tell them I ain't laying low You was never really rooting for me anyway When I back up at the top, I want you to hear you say You don't run from nothing, dog BB, SB, 3272, nigga, that's my pod, little nut G, L, O, P, E, A, BB, nigga, that's my pod, little nut Eu não vou ter pena desse rato Movimentar, 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 movimentar Já mudou o furo mal, batom Antes que eu fosse com talento, show fecante, você percebendo Mate, matou, tô essa puta safada Aquino já tá dando de lente na cara Baby, I like your stuff Peraí, 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 toma Dois de quebrada, cargura, não sobe e dela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aberta Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te pular E eu vou te pular You're the best, but I already know what I am Yeah, you know I honestly wanna Come over, put it on them I got that, whoa, nah, nah, nah He drink that shit Paseadinha do Tik Tok It's o dia Bruninho do banco It's o dia Baby, baby It's o dia Baby, tô carambiado It's o dia Baby, essa é do Skrits It's o dia Bro, I love you, know we looked and unappreciated You see You can reciprocate I got delicious taste, you need a woman's touch in your place Just protect her and keep her safe Baby, worship my hips and waist So fill my name with grace I touch your soul when you hear me say Boy, let me be a woman Let me be a woman Woman, woman, woman I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Theta do carro, atrás do bailão Duas bloguerinhas famadinhas do mundão Atrás do bar, eles véi pelas detas do carro de cotão Quanto, tchau Tica de uma vez Faz o que é louca da tua amiga nunca faz Tica de uma vez Faz o que é louca da tua amiga Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu veio por... O cara, mulher Sabe que no meu som é te dança Não prepara que vai começar Senta pra lá, pra que tanta força Eita moça, assim vai machucar Senta pra lá, pra que tanta força Eita moça, assim vai machucar Não dá comigo, eu me perco no meu olhar Vindo igual ao lado Preso igual à noite Pra eu te fazer vibrar Você me tem no mundo e dá no ar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar Hoje que eu vim Hoje que eu vim Manda um rock Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É um papinho debochado Hoje que eu vim Hoje que eu vim Na duração Calma aí, mãe, pô, tô gravando Voltei Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meu só já tá querendo Quando grave bate Ela fica à vontade Mostra a habilidade Quando grave bate Ela fica à vontade Mostra a habilidade Que tem o mundo Quando grave bate Ela fica à vontade Mostra a habilidade Sei porque você se foi Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca na cabeça É um papinho debochado Passarinho O que sou é esse? Eu não vou ter pena desse mal Movimentar, 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 movimentar Já mudeu o fuso mal, batão Antes que eu fosse com talento Estou fico aqui pra você percebendo Bate uma vanta, só puta safada Algum,al intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido, mano, tu sabe que não namora I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby, I need to know As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu não quero saber de nada Não tá com o pai, aquela gosta Que ela rebola, não quer parar de brasa O marco, os índios, o marco, os índios, o marco, os índios Não tá com o pai, não quero saber de nada Não tá com o pai, aquela gosta E elas baixam a velocidade alta Diz pra mim que se eu não adoro favelado Quando tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que o mano precisa de grana Balança, balança, glock, balança, balança, glock Balança, balança, glock Bota pra canqui, bota pra canqui Balança, balança, glock, balança, glock Balança, balança, glock Pronto, pra martela vem de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Yo, you better give me that money Hey, hey, baby, I got your money Don't you worry, I say hey Lá, 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 í, lê, lá, 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 í Lá, 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 í, vinte anos tá chegando Vou dar uma letra Lê, lê, lá, 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 í, lá, lá, í, lá, lá, í Ele te pega, se macenta, te fogueta e já arrebenta Deixa o palio rolar, te foguete e já arrebenta Brotei no baile da matinha BR da Tijuca, o cabelão tá balançando as mãos Quando o tempo tá no avião Descendo no céu, rebolando as mãos Vai rolar uma fugidinha Escolha o cinto, cedendo o tempo na cozinha E a tropa do lazer já provocou todas as anidias Toma pra no avião Baby bet, ay, couple racks, ay Couple Grammys on him, couple packs, ay That's the fact, ay, throw it bet, ay Throw it bet, ay Ain't this one, it's all the champions E a que é mais, colapro envolvido que o que que é essa cara Vai ter que sentar, vai ter que descer Vamos jogar Vamos jogar Free Fire 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 Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Bebendo, nós tá pro pau Baby, tell me, how did you get so calm I'm holding up to chill my bones Feels like I don't love you anymore Vou te contar o que o torogo fez O que que a traca fez, mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de chur Só botou o peru pra fora que a piranha sentou Só botou o peru pra fora que a piranha faz bater Então menina se prepara Primeiro toma jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O beijo te enlouquece e tu fode alucinada Masoquista, sua piranha tapa na bunda me pede Gosto que me xinga, isso me aconha Gosto que dá capa, me chamando de piranha O piranha sim, mas só em cima da tua canha Fora do abatinho, a tua postura de pão Ela apaixonou, quero te botar Chama o teu vulgo malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão Que a fude, a fude com os queridim Que é da profissão perigo O tele te acionou Pra fude louca o bicho Tete, o vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga pra lá Joga, joga pra, tá, tá, um, um Fada pra hipnotizar, tá, um, um, um Pronto pra martela, vem de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vente de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Yes, I may be bad, but I'm perfectly good at Bang As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro altela Jogo bundão no chão Eu boto a pistola pro altela Jogo bundão no chão Eu boto a pistola pro altela Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai gritar Você vai beber, vai chorar, chama Hoje Ventão no chão, vai gritar Ventão no chão, vonta lá blew Vai gritar, vai gritar Vai gritar, vai gritar I don't really got no tights I do wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Passarinho Que soooool Protei no baile da matinha BR da Tijuca, o cabelão está balançando os braços Quando o tempo tá na viha, descendo no chão rebolando a sua rava Vai rolar uma fugidinha, escolhe o tempo que eu não vi, pra rapazinha E a tropa do lasir já provocou nas amigas Toma, para a viha, toma, para a viha Torra, pica a chefe, vai na toa, com certeza, pois Toma, para a viha, toma, para a viha Torra, pica a chefe, vai na toa, com certeza, pois Toma, para a viha, toma, para a viha Torra, pica a cinta, balança, bloco e balança Balança, bloco e balança, balança, bloco e balança Bota pra cantar Balançado aqui, balançado aqui, balançado aqui, balançado aqui, balançado aqui, balançado aqui Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor, vai sentar com o pari Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Se me apaixonar, que tá o meu pior Sinto amor, focado em uma só Yo, you better give me that money Baby, I got your money, don't you worry I said hey Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Eu vou te machucar, eu vou te machucar Eu vou te machucar, eu vou te machucar, eu vou te machucar Loucaram viado Essa é dos crimes Calma aí, mãe, pô, tô gravando Não tem Tudo bem? Como tá? Ei, moça, já tá querendo Porque quando eu começo elas não param Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Então menina, bate com a bunda na vara Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo que ela chama Te conheço piranha Pipota, bota, 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 b Já montei o vulgo malvadão Vai, vai, malvadão O pai tá online, pô Ela vai descer, não fazia, não meu pai Vem doce, calma, puta, dona, só tá louca Deu de novo Eu sei que eu sei que eu sou cachorro Vem que eu sei que eu sou cachorro Mexe, 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 mexe Chama o teu vulgo malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão É fuder, é fuder com os queridinhos É da profissão perigo O T.L. te assolou Pra fuder, louca, o bicho Só se não fico, não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Se me apaixonar, que dá uma peça Se teu amor, vou ficar de uma só Lala, lala, lê Lê, lala, lê Lala, lê Vinte anos tá chegando Vou dar uma peça Lê, lê, lala, lê Lala, lê Só quero te macetar Sem sentimento Não se apegue Vem fudendo Vem curtir só um momento Só não vai se apaixonar Então vem por cima Se gosta de adrenalina Vou te maceta Menina, putaria Vai rolar Senta, não fica retangular Fica de conta com os queridinhos Eu dou o que seja por aduñarme desse corpito Se eu vou pra la calle Eu le llevo a qualquer sitio Dime que país, que estado, que município Eu dou-te um principio Te dije que eu me venho por pele E assim filtro Se ve melhor que muchas editadas Me anticipo A la jugada Tienes alguém Eu vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Eu vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega Te maceta Te fogueta e te arrebenta Ele te pega Te arrebenta Te fogueta e te maceta E aí Your colors start waving your flag Throw me opinion And I'll tag my badge Show your colors Start waving your flag Throw me opinion 1, 2, 3, 4 Show your colors wave your flag Eu sou o Mestre dos Marcos I got my peaches out in Georgia I get my weed from California That's that shit I took my chick up in the north Badass bitch I get my light right from the source Yeah, that's it And I say, oh Wait, I breathe O cara de mal Ô, Malabina Oi, oi, oi Oi, que delícia Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, que delícia Vai, oi Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vai descendo Essa novinha no meio do cu Tá toda, toda se espetinha Empurra, empurra lá na deda Empurra Vote, bate o rabetão Bate, vai dar rabetada Bundada com bundada Bundada com bundada Vote, bate o rabetão Bate, vai dar rabetada Bundada com bundada Bundada com bundada Isso aqui na porta, tá louca Tá viciada, aí senta pra bunda Tome, toma, que toma Grave nas alturas Tá viciada, aí senta pra bunda Tome, toma, que toma Grave nas alturas Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é uma seta forte Oh, 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 porque não é uma seta forte Calma, calma, minha louca, pode passar que eu já damei Na porra do cabaré, eu que sou Toma, 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 toma sua botada Gato, 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 gato essa for muita, gato, gato, gato ali a gente treina, aí faz full x dislike, mas quando eu vou pro cinco, porra saca-com-teu-vo pro bang norqueta, gato, 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 gato Gato, 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 gato ima Impeio nesse cachorro, vida, lata Impeio nesse cachorro, vida, lata Mas me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixorra aqui de corda Debolando pra caralho, quicando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupando E aí